Pós-desgaste com a delação da JBS, Aécio Neves deve deixar a presidência do PSDB em agosto. A mudança está sendo discutida entre o senador e o presidente em exercício do partido, Tasso Gereissat. E dessa forma o PSDB se desgasta, se desgasta, se desgasta. É aquela questão, o PSDB faz tudo para perder a eleição. Perdeu as quatro últimas eleições presidenciais, 2002, 2006, 2010 e 2014. E tudo indica que nesse ritmo, em 2018... Chegando a eleição ele começa a perder. Já começa a perder, já começa os problemas internos. Sai 10 voltas atrás. 10 voltas atrás e algumas vezes quer resolver problema eleitoral em mesa de restaurante. Como em 2002 vocês devem se recordar. E aí é fadado ao fracasso.